Ai, não tem nada pra fazer Sara, vamos ir pra piscina? Vamos! Eu amo piscina Eu também amo, eu vou lá te olhar, tá bom? Vamos lá? Tá Volta a piscina! Sara, você esqueceu uma coisa É a nossa piscina! Sara, você tem que colocar a roupa de banho! É mesmo! Sara, você precisa colocar a roupa de banho pra entrar na piscina, né? É, porque senão vamos molhar toda! Vamos molhar a roupa! Então vamos lá? Já! Agora pode ir pra piscina! É, vamos pra piscina! Sim! Precisa tirar a salaria, pessoal! Eba! Ui, que linda! É gelatinha! Mesmo no calor! Sara, tu tem que tirar o laço, filha! É mesmo! Pra eu mergulhar! Pai! Vem nadar comigo! Eu não, Sara! Eu vou é ficar sentadinho aqui olhando você, tá certo? Porque criança não pode ficar sozinha na piscina, hein? Vou ficar aqui! Pode nadar! Olha, pai, o que eu quero fazer! Que legal, Sara! Tive uma ideia! Ô, pai, eu vou pro banheiro! Vai no banheiro? Sim! Tá certo! Sara! Poxa, Sara! Poxa, Sara! Não pode empurrar os outros da piscina! Desculpa, papainho! Poxa, Sara! Poxa, Sara! Poxa, Sara! Poxa, Sara! Não pode empurrar os outros da piscina! É, pai, o que eu queria é brincar com você aqui dentro. Nossa, mas tudo bem, já estou molhado mesmo, então vamos brincar, não é? Sim! Sara, vamos apostar uma corrida? Sim, pai, vamos! Então vamos lá! Tchau! 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 Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau! é legal legal muito legal só que isso quando você tiver com brinquedo na piscina você tem que a gente tem que usar para machucar as pessoas Vem cá. Tem que ter cuidado pra água não entrar no ouvido, hein? Para com isso. Sara, entrou água no meu ouvido. Desculpa, papai. Ainda bem que saiu. Tem que ter cuidado, filha. Agora vamos relaxar. Relaxar. Filha, vamos lá, tá? Vamos lá, tá? Primeiro, você vai colocar o seu babador bem lindo, tá ok, Maria Clara? Agora eu vou colocar um ovo. Prontinho, agora vamos comer o papai. Toca tudo. Hum, hum, minha mãe. Muito bem, filha. Você comeu tudo. Tá bom, Maria Clara. Eu já volto. Eu só vou pegar o seu paninho pra você dormir, tá ok? Espera aí. Nossa. Nossa. Que burra da Maria Clara linda. Eu amo. Vou ficar pra mim. Pronto. Eu já peguei o paninho da minha filha. Eu vou lá falar com ela. Filha, Geraldo. Filha. Filha. Cadê a minha filha? Ela sumiu. Filha, vem aqui. Já tô na hora de você dormir. Filha. Olha seu paninho aqui. Filha. Filha. Vem aqui. Não. Tô brincando. Não. Tá bom. Cadê essa menina? Essa Maria Clara? Essa pegue, hein? Filha. Filha. Cadê você? A Luluca. Luluca. Você viu a minha filha Maria Clara? Não. Tá bom. Pode ficar aqui dormindo, Luluca. Bom sonho. Filha. Eu não acho a minha... A Maria Clara. Eu tava... Eu tava tentando achar, só que eu não achei. Será que foi a O.A. que pegou a minha Maria Clara? Hum. Eu vou brincar com você. Eu vou jogar você bem para o alto, tá? Eu comei a Maria Carla Cara, vai brigar comigo Ela, cadê a minha boneca? Tá ali Maria Carla O que aconteceu com você? Sua cabeça caiu Eu vou tentar consertar Maria Clara A escola é muito chata Olha o que ela fez com a minha boneca Eu vou contar tudo para o meu papo Vamos comer, eu vou esconder aqui O papai Oi filha Olha o que ela fez com a minha boneca A boneca da Maria Clara Novinha Ela quebrou Foi ela ou a mesmo? Aham Ela se escondeu Não se preocupe que eu vou conversar com ela Mas isso aqui tem jeito, pai, olha Olha, tá vendo que tem jeito? Sim Maria Clara voltou Vamos conversar com ela Eló Ela Você tá aqui? Não tá Ela Ela Você tá aqui? Ô Aloá, parece que eu quero falar com você Não tá ali também Aloá, você tá aqui, eu tenho uma conversa pra com você Aloá Não tá Aloá Você tá me imitando, Sara? Você tá me imitando, é? Fala com isso, se não, eu te ajudo Ai, Sara, eu não sei onde Aloá tá Eu também não sei Poxa, essa menina se escondeu aonde, hein? Não sei Ai, mas tá muito calor aqui, hein? Deixa eu abrir essa janela Para que eu for um maculho Aloá, a gente tava procurando você Olha Você quebrou a boneca da Maria Clara de Sara Vou sem querer, papá Peça desculpa à sua irmã Desculpa Eu desculpo, irmãozinho Muito bem Mas não tem problema, eu já ajeitei, tá certo? Só que você tem que ter cuidado com os brinquedos, entendeu? Tá E você também, viu, mocinha? Tá certo, papai Eu vou cuidar dos meus brinquedos Muito bem Aqui, Sara, olha Vai fazer esse cachorro ser bem grande, tá bom? Tá Mãe, essa aqui pode ser a menininha que vai morrer A princesa Bom, pode ser Ai, Sarinha É tão bom, filha, brincar, né? Juntas Sim Mamãe, eu te amo Nossa Então, venha Você gostou desse brinquedo que eu comprei? Sim, é muito legal Dá pra fazer castelo de gafa Pois é Toma Uou, olha isso Tô vendo Pera aí, filha, que tocou a campanha Vou lá ver quem é, tá? Tá bom Uou Esse castelo que mamãe e eu construíram Ficou muito legal Ai Nossa Uma caixa tão grande e pesada Deixaram aqui na porta de casa Vou lá abrir com Sara O que será? Sara Mãe, olha esse castelo que eu fiz Que lindo, Sara Mas, Sara Olha o tamanho dessa caixa que chegou aqui pra casa Deixa eu ver o Pedro Não Que será que é, Sara? Mamãe, mamãe Será que é um brinquedo legal? Eu não sei Mas vamos abrir pra ver o que é Meu Deus Que fofinha Gente, uma bebê aqui, Sara Ai, deixa eu tirar ela dessa caixa logo Vem, tira, tira Meu Deus do céu Ai, que fofinha Ela é muito fofa Ai, que fofinha Você vai parar Eu quero um castelo Você quer um castelo? Sim Oh, meu Deus Só que mãe Só que mãe É meu castelo Olha a gente que fez Mas, Sara A bebezinha quer um castelinho seu Sara Eu quero castelo Meu Deus do céu Me dá, me dá, me dá, me dá Toma, bebê Ai, pronto Não se preocupe, tá bom? Ah, agora eu fiquei Tem brinquedo agora Não, filha Faz um seguinte Vai brincar com as tuas bonecas Lá Vá Que eu fico aqui com ela Toma, bebê Meu Deus Que coisão mais bonita Mas agora tem uma bebezinha de verdade Olha, isso aqui é azul Isso Uau Olha Eu amo pintar Sara Fique aqui com a sua irmã Que eu vou ali ajeitar Um negócio pra vocês comer, tá bom? Ah, irmã? Sim, Sara A partir de agora Ela vai ser a sua irmã E o nome dela é Eloá Eloá Tá bom Cuide bem dela, Sara Porque eu vou lá Na cozinha pegar o lanchinho dela Tá? Cadê? Assim Eloá Esse é um papel que eu vou desenhar também Ah Você quer ir picar? Não 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 vou te dar Não Não Para, bebê Nossa Nossa Como a minha irmã Chorando e pidona Meu Deus O que aconteceu Eloá A senhora Deixa o lápis dela Sara Que coisa feia, Sara E presta o lápis pra ela Oh, mãe Ela lhe foi meu desenho todinho Eu fiz mal Eu fiz mal Eu fiz mal Eu fiz mal Mas Sara Ela é uma bebê, Sara Eu pensava que eu era seu bebê Ai, Sara não Sara Você é minha mocinha E agora ela é minha bebê E tá bom, tá bom Deixa de brigas Agora Então vamos a lanchar, meu amorzinho Mãe, mãe E foi, Sara Como você fez um lanchinho pra minha irmãzinha Eu quero um lanchinho pra mim Vai lá pegar Vai, vai Sara Você já é uma moça, Sara Vai lá na cozinha e pegar o que você quer comer Oh, yeah Meu Deus, toma, meu amorzinho É muito gostoso Oh, meu Deus Ah, mamãe não quer nem saber de mim Agora a tua pula Ei, mamãe, quer ir pro pula-pula Você quer ir pro pula-pula, Eloá? Sim Sara Eloá, quer ir pro pula-pula Ah, mãe Eu tava pulando aqui Comecei de pular Mãe, eu quero ir Calma, 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 Eloá Vai, Sara Sai, 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 sai Sai daí que eu vou botar Eloá Vai Não, mãe Por favor Quero sair dessa pula-pula Vai, faz sim Que tá na hora de também você tomar, mãe Bora, bora Ai, você nem gosta de tomar de mim Sara, tá com ciúmes, Eloá? Vai, mãe Mãe, que beijo É o mais melhor, vai Vai, ela Tá gostando, Eloá? Não Mamãe, nem mais liga pra mim Só liga pra aquela menina pequena Só porque ela é um bebezinho Tive uma ideia Essa caixa aqui pode me ajudar Miguinho, vamos brincar de esconde-esconde Vamos Vamos Ah, primeiro entra nessa caixa que eu vou descender Vem cá que eu vou colocar você na caixa Oxi, vamos esconder aqui, é? Sim, sim, vamos, vamos Eu vou levar ela Ai, essa caixa é muito pesada Sara E o que é? Você vai pra onde com essa caixa? Essa caixa aqui? Nada não Essa é uma caixa mesmo vazia Que estranho, Sara É engraçado que eu não tô achando ela lá Já procurei em vários lugares Deixa eu ver essa caixa aí, Sara É, Sara Meu amorzinho O que que você tava fazendo aqui, meu amorzinho, Sara? Ai, eu vou Sara Sara, por que você fez isso, Sara? É porque você não liga mais pra mim E eu fico lá toda sozinha Ah, filha, não precisa fazer isso não Eu sei que você tá com ciúmes Mas por uma parte eu te entendo E também não pode colocar uma bebê dentro de uma caixa Porque isso é feio, Sara Ah, mamãe, me desculpa Ai, meu amorzinho Ai, eu te desculpa Eu vou fazer desculpa a ela Ela não ama Sim Ai, ela não ama Ai, ela não ama Vamos todas brincar juntas Tá certo? Não Vamos Ah, quem é? É a minha Alô 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 Tudo bem? Como que tá o Bruninho? Ah, tá bem? Que legal Que massa, Alvininha Eu vou aproveitar, eu vou fugir Eu sabe que ele tá desfudando também Você já ligou pra vovó? Ai E aí Você sabe o que eu faço aqui? Ah Sabe? Ai, tá bem Tá bem Tá bem Tá bem Da garrinha Então, eu tenho meu trabalho pra fazer, tá? Tchau Cadê aquele ladrão? Ela fugiu Ela vai ver Eu vou pegar ela Vou pegar minha moto Que nunca falta Nossa, olha que sorte Consegui pegar dois bebês de borde De borde De uma menina Olha só E só falta um pra eu ter a minha coleção E é um que é mais raro de todos Que ele é famoso E que ele é bonito E que ele é aquele que é o Bruninho E que ele é aquele que é o Bruninho E eu já peguei dois Só falta um Esse aqui é Gabriel Para de chorar, Gabriel E esse aqui é a Mel Olha só Eles são muito bonitos Eu vou vender todos eles Mas agora Eu vou lá em Eloá E eu vou pegar o Bruninho com ela Pra fazer minha coleção completa E vocês ficam aí Não saiam, tá bom? E param de chorar Vocês param de chorar E agora Eu vou pegar o Bruninho Oi gente Olá Olá Não, não, não Com calma Pegar Posso ver? Olá Vai ter aqui um ladrão Que vai pegar o seu Bruninho Meu Deus Ele conseguiu fugir E agora que seria o Sara? Eu tive uma ideia Vamos fazer uma armadinha A gente vai botar o Bruninho aqui na frente A gente se esconde dentro da casa Aí o ladrão vai pegar o Bruninho E a gente pega de primeira Tá certo Sara Prontão, bota o bebê aí E a gente entra Pronto Sara Tchau Tchau Bruninho tá ali Ele tá sozinho de novo Cadê a Eloá? Eu acho que a Eloá tá dentro da casa Ou senão não tá Foi embora É a minha chance É a minha chance de eu pegar ele Eu vou pegar agora Aqui o Bruninho Até que fim que eu peguei você Ai que você? Meu ladrão Vem aqui Vai na verdade Vai na verdade Vem aqui Vem aqui Eu vou correr atrás Ela fica aí Tá bom? Que eu vou pegar ela Passa Ah, subi em cima dela. Ups. Ah, que dor do meu pé. Só que ninguém ganha seu boneco. Como é que eu vou sair daqui agora? Não, não é meu. Não é nunca que ela vai, não. Chau aí, hein? Ah, como é que eu vou sair daqui agora? Ela deixou a moto em cima de mim. Peraí, madrão, já eu venho. Eu sempre me dou mal. Eu nunca pego esse bruninho. Ai, ai. Me tire daqui, eu não quero ficar presa de novo. Isso é para você aprender que não pegar os brinquedos dos outros, não é, boninho? É isso mesmo. Comer fruta é muito bom e saudável, não é, Sara? Aham. Yummy. Sara, eu tive uma ideia. E que tal a gente comer aquela melancia ali? Sim, pode estar muito belíssima, eu também quero. Olha como ela está linda. Então espera aí, que eu vou pegar ali um negócio para abrir ela, tá bom? Ai, eu quero muito comer aquela melancia. Ei, 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 Sara. O quê? Você está falando comigo? Sim, sou eu mesma, a melancia. Como uma fruta está falando? Sara, 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 por favor. O quê? Não deixe o seu papai me abrir, por favor, eu sou tão bonitinha. Ai, me ajuda a sair daqui, Sara. Tá, vou tentar. Eu não consigo. Essa sua casca é muito dura. Ai, e agora? Dá um jeito de me tirar daqui, Sara, por favor. Hum, eu tenho mais ideia, eu já volto a melancia. Tá bom. Ué, cadê Sara? Eu achei só essa espátula que eu acho que não dá para abrir a melancia. Ah, vai, deixa para lá. Oi, oi. Tudo bem? Alguém falou comigo. Sou eu aqui, ó. Aqui embaixo. Ué, quem falou comigo? Aqui. Oi, oi. Quem é que está falando comigo? Sou eu, a melancia. A melancia? Ai, meu Deus. Agora sim, melancia. Eu já sei como eu vou tirar você daí. Pai, o que você está fazendo aí? Nada não, Sara. Eu estou aqui brincando com a cachorra. Vamos lá. Tchau. Tchau. Papai, está um pouco espelhito, hein? Agora eu vou tirar você daí. Pirelim, pim, pim. Ah, Sara. Eu não gostei desse rosto. Tá, vou fazer outra mágica. Pirelim, pim, pim. Poxa, Sara. Não tem nada a ver comigo esse rosto aqui. Tenta de novo. Tá bom. Vou fazer a mágica de novo. Pirelim, pim, pim. Não, Sara. Não deu certo. E agora? Alguém me ajuda. Hum, eu tenho outra ideia. Já volto. Olha o que eu trouxe. Eu trouxe uma boquinha e dois olhinhos. Eu vou recortar. Tomara que dê certo. E eu terminei. A boquinha aqui. E dois olhinhos aqui. Você gostou? Ficou legal, ficou legal. Mas eu quero mesmo é sair daqui. Você pode me ajudar? Peraí que eu vou chamar o meu papai para me ajudar. Sara, Sara, eu vou cair, Sara. Alguém me ajuda. Eu caí. Oi, oi. Sou eu aqui. Tá falando comigo? Cadê o papai? Ai, papai, é aqui. Papai. Papai, o que você está fazendo aí? Ah, é nada não, Sara. Eu estou aqui só curtindo aqui no chão. Tá. Tchau, tchau. Não vai embora não, porque você quer só ajudar. Peraí que eu vou dar um jeito para abrir essa melancia. Nossa, melancia, você é pesada. Agora eu vou tirar você aqui dentro. Ih. Ih. Oi, Sara. Tudo bem? Ué, eu sou uma melancia legal. Vem aqui, Sara. Oi. Olá. 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 Oi, amigas. Não, não, não. Calma, Sara. Calma, Sara. Eu sou amigo. É? É. Eu trouxe até melancia para você comer. Deixa eu ver que é boa. É bom. É bom mesmo. Melancia é uma fruta muito doce e gostosa. Que faz muito bem para a saúde. E é doce mesmo. E você gostou de ter conhecido o homem melancia? Uhum. Hum, eu amo comer frutas. Uhum. Sabe, Eloá, venha tomar banho. Espera mais um pouquinho. Rapidinho. Tô relaxando ainda, tá cedo, espera mais um pouco. Tô relaxando ainda, tá cedo, espera mais um pouco. Tô relaxando ainda, tá cedo, espera mais um pouco. Tô relaxando ainda, tá cedo, espera mais um pouco. Sempre que eu tô brincando minha mãe me chama. Diz que não posso ficar suja pra deitar na minha cama. Só que eu gosto de jogar e ver televisão Tem sempre tanta coisa boa pra fazer Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, mais uma jogadinha Posso tomar banho de tardezinha Por favor, mais uma partidinha Posso tomar banho de tardezinha Por favor, espera a mamãezinha Posso tomar banho de tardezinha Por favor, espera a mamãezinha E quando estou de pé no chão Minha mãe fica maluca porque eu subo na minha cama E pulando de pé sujo no chão E manda ir pro chuveiro, então eu logo digo assim Posso tomar banho de tardezinha Por favor, espera a mamãezinha Posso tomar banho de tardezinha Por favor, mais uma jogadinha Posso tomar banho de tardezinha Por favor, espera a mamãezinha Posso tomar banho de tardezinha Por favor, mais uma jogadinha Oh, 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 oh Sempre que eu tô brincando minha mãe me chama Diz que não posso ficar suja pra deitar na minha cama Só que eu gosto de jogar e ver televisão Tem sempre tanta coisa boa pra fazer Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, mais uma jogadinha Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, mais uma partidinha Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, espera mamãezinha Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, espera mamãezinha E quando estou de pé no chão Minha mãe fica maluca porque eu subo na minha cama E pulando de pé sujo no colchão E manda ir pro chuveiro, então eu logo digo assim Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, espera mamãezinha Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, mais uma jogadinha Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, espera mamãezinha Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, mais uma jogadinha